O te amo, O te amo, Animante O te amo, Prozima date O te amo, O te amo, O te amo, Hogante O te amo, Prozima date Em 2018, nós ouvimos sobre os filhos de Israel E eles dizem que eles enfrentaram um grande desafio Eles eram apenas uma pequena naciona E três amigas de outras nacionais estavam vindo para atacar E o que aconteceu? É que quando a criança de Roshaphat heard about it Ele foi afirmando, mas até depois do que ele fez, ele fez algo Ele foi afirmando e ele foi afirmando Ele foi afirmando o nome Ele foi afirmando o nome e não é tão bonitinho E a um ano passado e uns anos e outros estudos que quando é a fastidia quando é a fastidia e no ano passado e no ano passado quando é a fastidia todos precisam de ser encontrado e a dia e a dia as dia que Umulumuro came through for them And I gave them a visit So As we are Starting tomorrow with our partner Hallelujah I'm just going to This is just my text But To today Pabricing to Isaiah 58 Verse 6 Isaiah 58 Verse 6 Não, isso não é o passo que eu escolho. Ou é isso, não é o passo que eu escolho? Para perder os bonds de riqueza. Para undoar os heavy burdens. Para let os opressos go free. Para que todos os opressos sejam livres. E aí você me faz ver, porque vão fazer o frio de cash. Então não se sabe se você fosse um frio de cash. Aleluia! Eu vou fazer isso aqui para você. E aí você diz assim. Se você quer que tenha um frio de nada, é um frio de nada. Você pode que você fosse um frio de algo. Se você seria muito frio de nada. Então, quando a gente fala sobre o fastidio, significa que a gente vai precisar de todos os povos. Então, a gente vai precisar de todos os povos. Eles dizem que todos têm uma barriga, mas a gente vai precisar de todos os povos. Então, hoje eu vou aprender que o fastidio pode ajudar você, pode ajudar você a fazer o perdimento de sua perda. Aleluia! Então, hoje eu vou falar sobre a barriga. Então, eu vou falar sobre a barriga. Primeiro, eu vou falar sobre a barriga. O que é a barriga? A barriga é a norma. A barriga é algo que você descansa. A barriga é algo que você quer fazer. A barriga é um peso, ou algo que te cria. E quando você tenta a descansa, Eigente uma barriga pode estarазывando. A berdoa é uma situação ou uma situação que não se descanse. A berdoa pode continuar em berdoa onde você sabe que você precisa de um. E a berdoa pode continuar em berdoa onde você sabe que você precisa de um. Quando você está em berdoa, você não pode se ver. Ele não pode se ver com a berdoa onde você sabe que você está em berdoa. E a berdoa pode se ver com a berdoa. Aleluia! Porque há um tempo para a berdoa. É um tempo. É um tempo. É um tempo. O que você tem que ficar com a berdoa? É um tempo. É um tempo. O que você tem que ficar com a berdoa com a berdoa? em paz ou em sombra, em paz ou em paz, em paz, porque o peso de situação, de circunstância ou de cenário é só muito caro. Então vamos lá, Naaman 1 Naaman 1 1-4 let's go there and read Nehemiah chapter 1 it says the words of Nehemiah, the son of Hakaliah it came to pass in the month of Chisle the month of Chisle in the 20th year as I was in the Shushan the Satayda let me just explain my brother the month of Chisle the month of Chisle falls between November and December that is the month of Chisle you will understand as we continue with our story let's go to verse 2 that Haman 1 one of my brethren came with men from Judah and I asked them concerning the Jews who had escaped who had survived the captivity and concerning Jerusalem and concerning Jerusalem and they said to me the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and approached the world of Jerusalem is also broken down and its gates are bent with fire and so it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days I was fasting and praying before the God of heaven so from these verses we see Nehemiah's wedding when he heard Ogushikana because they were all in captivity but God had delivered some of the children of Israel they went back to Jerusalem and now as we are still in captivity on Nehemiah his brother came to see him and when he came and then his brother told him Ogushikana my son told him that he was my son my son our son my son he was a son and he was a son a son go back to the Spirit let's pray there is a one that I learned from the captivity in the province as they're in great distress. And after Nehemiah had that, the Bible says, He worked as he wanted for many days. Which means that He killed a job. What he had was not good news. Right. Hallelujah. And then they told me that the world of Jerusalem are broken down and the gates are burned to fire. In other words, they were saying to Him, there is no promise. In fact, anything, things are worse than before we met. They were saying, we have freedom and now we are back in our own self-imposed suffering. People are making fun of us. About two months and ladies. Hallelujah. It may not mean much to you to say the words are broken down. But these people understood that when the walls are down, there is no protection. Yes. Right. No. There are the gates or the walls make the streets. Yes. We asked which can happen in our houses. Siplana Mabon. Yes. So let's have an to Abazan Zeri. We asked that we can have a door. 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 Se você usar o cara do que eles conseguem fazer isso, Mas você consegue fazer isso, Mas você consegue fazer isso? Ou não? Porque você consegue fazer isso, A gente não consegue fazer isso! Então a gente não consegue passar, Mas você tem que fazer isso. Não há espírito. Você não está espírito. Aleluia! Então, a cidade, que foi protegida, e a cidade foi protegida. E a cidade foi protegida. Eu nunca fui para Israel, mas eu disse que uma coisa que você vê quando você vai para Israel, é a luz da cidade. E aí E então a luz da cidade de toda a cidade, inclusive a whole cidade. Como o livro dos de texto sobre 1,25. Os que são todas as as a luz da cidade, são os que orçam dos que acertam a peça. Então, para todos nós, não se lembra, não se lembra, mas não se lembra. Mas a gente era alto. Mas a gente não se lembra. Então, mamãe disse a Nehemiah, Nós não podemos parar. A gente não faz parte de nós. Porque nós temos no problema em nossas vidas. Aleluia! Háleluia! Há não está a pílice. Temos que não há violência. Há não há violência. Há opressão e há opressão. Há opressão. Há opressão. A gente não está a pílice em Nehemiah, porque os wars foram pílice. Então, se você está batendo hoje, há algumas wars em sua vida que foram apressados e não estão apressados. E sentem que os wars in e out of your life as vezes Jesus. Porque os wars são cegados. Você pode vir aqui e ouvir a palavra e ouvir a palavra e ouvir a palavra para o Senhor. E sentir como o Senhor está se levantando. Mas imediatamente, não é o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Rescu-o o Senhor, o Senhor. No Senhor. No Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, que sem o People Cause . E ainda mais o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, surge ao Senhor, fontanil Neto, e quando o Senhor, o Senhor, o Senhor, ag te mostró. I don't know how to shine the pain. Why? Because we are babies. We are kept these stones. You can be discouraged. In the best part, the best part, please. So it was, when I heard these words, that I sat down and went, and mourned for many days, I was fasting and praying before God of heaven. So, notice the response to a burden. Nehemiah says, you wept and mourned for days. He was weighed down. You know, when you are burdened, you can't stop crying. The burden consumes you. And you have to work hard to hide it. You know, sometimes you come, you see us, and you think things are okay, that we are burdened. I am burdened. And I work hard to hide it. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. But notice what he meant to us. He fasted and he prayed. He didn't just pray, but he fasted and prayed. because first thing in the Bible was a transfer to our speakers. To remember, quit Esther. Hallelujah. Quit Esther. Remember what was happened. Quit Esther. Now they were in Stainfield. and when they got in the King's Excess, the cousin of Queen Esther said to Esther, she must not reveal that he is a Jew. because if they knew that they were Jews, they were going to kill them. But it came out because nothing says undercar, as you are like, it was a run. So when they discovered that they are Jews and they made a plan for the Lord to kill them, and the Lord Christ sent a message who Esther in the palace and he said to them, you know, a decree that he sent. And they were used to kill. So make a plan and go and see the King. We were still married. And then, Esther said to Mordecai, you know, it is not my time to go and see the King. I can't call him unless I am called by the King. And then, Mordecai said to the decree that Esther, you know, you are not selling your own work. Don't give me to go to Mordecai palace. You know, this is going to affect you. And they're going to change something. If you don't make a plan, don't give me to Mordecai to save these people. Hallelujah. Mordecai has got many people to choose. So, quickly, Esther now, help you to please her life because of she, why, why, before she went to the King, he said, please, fast for me for three days. Right. Jehovah's Witnesses, they fasted for one day and God takes him for them. Esther, they fasted for three days. So, fasting, Jehovah's Witnesses, you know, from tomorrow, you will choose for yourself. or would you fast for a day or would you fast for three days or would you fast the whole 21 days or would you fast for seven days you will choose for yourself. But please, I ask you to fast. We've got to stand in the camp for our country. We've got to stand in the camp for our families. People are sick. We've got to pray for his. He's got to pray the power of heart diseases because there are many people who are dying from heart diseases, from thoughts. Hallelujah. So, Jesus, Jesus, for our country, the power of him is going to pay. He's got to pray fast. Thank you, Jesus. So, this is how he's got to spread by praying fast. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, I'm not going to go to Israel. I'm not going to go to sleep. Right. The other is that you're not going to die to talk. Which is okay, you're not going to do that. You're going to know. But who you'll be? Não! Isso é o nome da Deus para entregar e tudo que está acontecendo em você Você vê Pessoas Pessoas Puxas Porque das minhas Porque da mama te be Puxas Eu não estou feliz Eu não estou feliz Hoje eu estou cansado, mas primeiro você põe para você, para você. Aleluia! Você tem que fazer essa palavra. Você tem que fazer essa palavra para você, mas primeiro você põe para você. para você chegar Para você sampai O salão rock na hora saleu CEO Jesus Você ap engagementância wasaham Scares de com habilidade Você ap esra birização livre A verdadeira com mim pra você Saíno q Não há prazer Mas O que é verdade? Porque todos nós we face ou become prepared sometimes Aleluia Do you know why some of us don't fast? Because they are not desperate or not enough People can be so casual Wisdom is a panic in their lives and they think everything will just happen No I pray to the Lord of heaven. Hallelujah. That is the communication. The covenant. In verse 5, go to verse 5. Let's go to verse 5, please. Thank you, Jesus. And it says, I pray, Lord of heaven, O Reckon, us and all. You keep your covenant. e que nos damos 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 e que nos damos. Aleluia! Sabe de Jesus, ele deu a prayer for a person. Mas ele não se quisesse a jubilhante. Ele não se quisesse a prayer por te dar a Deus, a propriedade. O que é o que é o que é o mundo? o que você está esperando então, amanhã, quando você está chegando nós vamos dizer que Deus vamos dizer que Deus Deus nos tornou que Deus nos tornou Aleluia Deus, Deus Deus e a minha request é o que é porque há um homem, um homem um homem, um homem um homem, um homem um homem, um homem um homem um homem um homem há um homem um homem você não temendo que a pessoa é a pessoa uma pessoa Dois o Senhor e três. Aleluia! E eu quero te dizer que o Senhor é um vídeo. Amém? Ele comece a Deus antes. Ele não foi para o governo. Ou para o povo. Ele foi para Deus antes. Deus não a paz em seu time. O que você fez com seus pais? Há! Há! har? Bem, tá aí! Uma maravilha cintaninha! Há! Aleluia! Há! Did ele só falar, ele disse, que não tenham a revertido não, porque ele foi de fato de ter um fim, Ele vai ser um Deus e ele vai ser e ele vai ser de Deus vamos a ver 6 PLEASE que você tem que ser que você vai ouvir a palavra de Deus que eu vou dizer para você, dia e dia para os filhos de Israel e confessar os senhores e confessar os senhores dos tribunais que têm sido contra você. Todos os meus filhos e eu têm sido. Aleluia! Depois de agradecer a Deus, ele confessou. Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse. No, senhores! Ele lembra que ele estava em St crucified. Não era, no se ele estava em escuro. Aqui, em momentos de nós, eles foram segura de o Senhor. Quando o Senhor fica em casa, nos senhores. Não é. Se morrer de Deus e morrer. Ele iria também. E ele era working principle para o Senhor. Mas agora ele repensou! Eu estou te ensinando! Então, amanhã, amanhã. Então, amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Aleluia. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, my God. Thank you, my God. And then, verse 7, verse 7, verse 7. We are going to admit our face. Yes, yes. We have acted very corruptly against you. And have not kept the commandments, the church, nor the ordinances which have commanded your son and Moses. We are going to admit our face. 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 You are going to admit our face. Yes. Remember, I pray, the word that you command us to serve us not to serve you. Se você for um filho, eu vou citar você em uma manha de antiga. Mas se você for return to me e for give a commandos e para eles. Os outros que foram cumpridos para o mundo do que o mundo. E eu vou citar eles e trazer eles para o mundo e trazer eles para o mundo e trazer eles para o mundo. Então, as Deus está dizendo, o que você lembra? Então, você lembra de Deus de esses versos. As eu estava pedindo para o aposso Biel, eu disse Okulukul, o que eu sou? Maratil, o que eu sou? Quando ele se trata de se deixar para o Tchêchê de Tchêchê de Tchêchê de Tchêchê de Tchêchê de Tchêchê, ele vai passar, lá a go-t化-t化-t化-t化-t化-t化-t化-t化-t化. Amém. Amém. Então, eu sou de remédio de Okulukul, eu sou de remédio de Okulukul. Okulukul que se lembrou de Okulukul e o que se lembrou de Okulukul. O p cielo na terra Alright, então eu aguinho O Kô la rep 자했어요 Você se lembra E foi lá Por que eu vou conseguir 3¢ 2¢ 4¢ 2¢ 3¢ 3¢ 2¢ 3¢ 3¢ Então você seعere ao México Você come no peito Seônimos, habtê asimpresas Se você não tem que fazer isso, você não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Ele mora e pra mim um tomTransgressor De 1 semana Máquitl�� Lá quevam precisar Dá Moa em 1 semana Amém? Mas o que os quais são os mais pontos de vida, você está me desmenando todos os que estão Paquitos! Pra que Jesus! E no Inaja capta 2, no Inaja capta 2, no Inaja capta 2, 1. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 12. que significa que é entre novembro e dezembro. Então, o que é que é entre novembro e dezembro? Então, quando Nehemi era pronta, foi em novembro e dezembro. E agora, quando Deus entrou, depois de 4 meses, Há me vontade de pedir a Pentecostal. Eu quero ir à Pentecostal, que é ir para o 11. Eu queria ir para orar agora. Eu queria ir para a Pentecostal para o 11. Mas Deus me aflou para o 11. E agora eu queria ir para o 11. E assim eu, o que eu pedi para o 11. Você quer que seja o 11 or 12. Então, você quer saber que... Viu, porque o 11. Você quer saber que... Você sabe como vai pr keep on praying and living thank you chesus for the neighbor that is in heaven with you you're excited you're shielding you're hoping hallelujah pray and fast and just go thank you chesus my book Ele disse que Jesus Cristo era descoberto. Ele disse que Deus era forte, e Deus abençou o Deus. Ele disse que ele entrou em um peto e ele disse que o Senhor disse, o Senhor disse que o Senhor estava ficando feliz perdida, porque o Senhor estava preso, porque o Senhor estava ocupado, se você não está seca, Você não aceita, porque as pessoas podem ter que A sua face, touched a stone, so do you know? E depois 1ª, versículo 2 O que você está? Em Ancho 1ª, versículo 3ª 3ª e a Rádiz 58ª e a Rádiz 59ª, 5ª e Rádiz 58ª e Rádiz 59ª, 6ª, 6ª e Rádiz 49ª, 7ª e Rádiz 58ª e Rádiz 59ª, Quem sabe se o garoto e seu o garoto ... O rey disse o quê? Ele disse como o rey do filho O você disse ao meu filho Então ele versou a Deus Deus abençoe o povo Deus abençoe a todos os rumores Senhor Deus Porque, Estásis, primeiro que a gente tem uma palavra que faz a vida e um argumento para o destino em sua vida. Você não sabe o que você está chegando, não sabe o que acontece, não sabe o que acontece. Não sabe o que está impetendo, mas não seến, não sabe o que está pertinendo. Você tem que cair de pessoas que estão fazendo uma palavra para uma igreja, porque o que é isso? Quando você tem no life Nós não temos no progress There is Answers There are answers from God Hallelujah Your God Is with you God's best To open doors for you Amen As we come tomorrow Os os itas Os itas For your account You are fake You are nasty Hallelujah Let me tell you what you just said Amen Amen I thank you God